Eu ia pro Esquemaçu, antes era um outro nome, antes do Esquemaçu. Esquemaçu, pode crer. Eu ia nesse lugar que era um estacionamento. A Cris batia, cara, tô em tudo, hein? Batia, por causa do rap. Mas eu posso te falar que é por causa do rap? Sim, sim. Porque eu falava, tem show, eu vou. Aí eu e minha irmã, tal. Só que eu fico pensando, né, que eu era de menor, como que fazia que nós entrava tudo nesses olhê doido? Porque a gente era tudo de menor. Sim, sim. Aí foi pra esse Esquemaçu. E ia ter um show do Racionais. E aí, tá, vamos, tal, tava um clima meio pesado, uma galerona, todo mundo ali da quebrada se encontrava. E as pessoas tinham muita treta de quebrada com quebrada, tal. Aí eu lembro que saiu um tiroteio dentro desse Esquemaçu e a gente corria pra lá, corria pra cá, correu pra dentro do banheiro. Por Deus. Aí quando a gente tava dentro do banheiro, eu, minha irmã e duas primas. Entraram com cara todo de branco, mas todo ensanguentado. A gente olhou aqui. Pelo amor de Deus, a gente ficou dentro do banheiro. Pelo feminino. E a gente, com aqueles olhão, tudo corria pra lá. Aí a gente saiu de dentro do banheiro, aqui na lateral era o palco, velho. O palco. Eu lembro que a minha irmã magraninha pulou no palco. Aí ajudou minha prima. E nisso elas me ajudaram a subir, que eu fui a terceira e minha outra prima, que era mais forte. Aí nós três puxamos. Aí acalmou tudo. Os caras deram uma ideia, acalmou. E olha pra você ver como era de mil grau isso. Acalmou tudo. E aí o Black Blue veio e falou, mano, agora vai rolar, né? Vai rolar o show, aí vocês têm que descer e tal. Minha prima olhou pra ele e falou assim, mas eu não vou descer daqui nem se Deus descer do céu. E aí rolou o show do Racionais e a gente bem lá no cantinho, bem escondido. E eles deixaram a gente. Depois de tudo isso... Por Deus aí, rolou o show. Rolou o show ainda. Olha como que era tudo uma doideza. Por Deus. E ficamos na área VIP. Mas ficou gente? Lógico que ficou. Você acha que a galera ia embora? Todo mundo querendo ver Racionais. Pra você ver. E era assim antigamente. Eu não sei se eles pegaram essa época. Mas era um bagulho muito louco. Os caras só foram embora depois do show. Nem ligou por causa do tiranteio, né? Por quê? Não morreu. Só tomou tiro, não morreu. Mas depois a Simone. Aí nos tempos pra frente eu fui falar com a Simone. Conheci a DJ Simone e a gente falando... Você ia Simone nesse rolê? Ia. Aí eu falei... Meu, um dia eu tava lá, aconteceu isso. Você acredita, cara? Eu queria esquecer esse cara lá da minha quebrada que tomou os tiros lá. Eu falei... Mentira, Simone. Olha que bombeiro muito louco. Olha. Muito louco. Mas eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava lá em cima do palco ainda. Gadeira. No palco ainda, né? No palco. Lá no cantinho. Black Blue, bravo e a gente lá. E assim, eu ia muito na Vai Vai também. Sim, sim. Então eu sempre vi os pessoal do rap ali. Tinha o samba da Santos. Sempre eu vi o KLJ. Eu gostava de estar onde tinha os negros. E quando eu vi os pessoal do rap, melhor ainda. Então eram os fluxos que eu fazia, né? Não os fluxos de hoje. Sim, sim, sim. Nossa, que da hora, velho. É que você falou. Porque você tá falando dessa história. Fiquei imaginando vocês no banheiro, tipo, entrando. O cara... Mano, eu não ia ver de show, eu te juro. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não fui não. Eu vou embora. Mas eu já colhei nos picos também. Os caras... No começo do baile, os caras já batiam, matavam os três. Tipo, ficava a galera lá. Aí, tipo... É etróxico. Tipo, falava, tipo, não é com nós. É só pôr pro lado ali e nós tá aqui assistindo o show, entendeu? Nossa, era loucura antes, né? Era muita loucura antes. Gente... É só pôr pro lado ali e nós tá aqui assistindo o show.